Olá, muito bom dia! A Boletim Agroband desta quarta está começando e a gente começa falando sobre hortaliças, né Kleber? Isso mesmo, Amar. Agora você vai saber como foi um dia de campo voltado para produtores de hortaliças no município de Marialva. Vamos aos detalhes. E hoje o Agroband está aqui no município de Marialva, onde a gente mostra um pouco deste importante evento, onde os agricultores puderam adquirir conhecimentos na produção de hortaliças, alface, cebolinha, tem também o repolho, além de melancias e abóboras. De modo geral são alfaces, salsinha, cebolinha, abóboras de modo geral, melancia, são produtos que estão envolvidos muito ali na cadeia de um feirante, que você encontra numa banca, produtos que se enquadram dentro do ceasa. São a parte de hortaliças voltadas para a salada mesmo, ali do dia a dia. Correto. E o produtor que está vindo aqui está encontrando o que? Novas variedades, adubo, o que ele está encontrando aqui? Ele encontra um leque de produtos, entre a parte de adubação de base, adubos folhares que vêm, que são para suprir a necessidade via folha, a parte de adubação de especialidades que a gente tem fornecedores hoje, onde a gente importa de Israel. São N alternativas para poder ele compor um mix e ter um aumento de produtividade. Esse projeto veio para a gente poder apresentar para nossos produtores novas variedades que estão chegando no mercado, muitas novidades de folhosas, brássicas, maçarias, cucuritáceas, que vêm para agradar todo tipo de produtor, desde o pequeno produtor médio até o grande produtor de folhosas dessas culturas. Vamos conferir os preços do mercado agrícola? Confira também a previsão do tempo. Nós ficamos por aqui, obrigado pela sua audiência, até amanhã, um abraço Kleber. Obrigado, até amanhã, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto